Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma notícia da Fazenda Doce, gente. Treta! Gente, nessa manhã de segunda-feira, Mirella e Juliana estavam fazendo as atividades e Mirella fala sobre a briga que teve ontem com Lidy. Ontem aconteceu a treta, Mirella tomou punição e Lidy foi falar e as duas começaram a discutir. E Mirella falou, eu fiquei com mais nojo dela do que eu já tinha antes. E Mirella chama a Lidy de falsa e diz que ela gosta de fazer intriga no relacionamento de Mariano e Jaqueline. E revelou que está com muito nojo dela. E aí pessoal, o que vocês acharam? Quem é que você acha que está certa e errada? Deixe nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beijo meus amores, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!